E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com mais um videozinho PvP, maluco, maroto, esperto, malaco, de Dark Souls 3. Estou jogando aqui no PC personagem da vez. Ele mesmo, nosso querido, lindo e belo Zé Piloia de vocês. Olha aí o nível dele, tá em 180, com uma pura magubi, o disso mesmo. O vigor em 50, 40 de conhecimento, me garantindo 6 espaços pra colocar minhas sorceries. Fortitude em 40, 30 de vitalidade, que fica a semi-parruda da copa. 14, 14 de força e destreza pra usar essa arma do dia de hoje, que é a alabarda de cabo vermelho. E a inteligência tá em 60, meu pessoal. É isso mesmo, tamo forte pra caramba. É um maguinho, puro mago, só que ele tem uma alabardinha. Caso a pessoa chegue perto de mim, eu posso contra-atacar, certo? Alabarda vermelha, de cristal. Tá com a joia de cristal, tá no mais 10. Vai ficar com um dano total aí de 515. Além disso, na mão esquerda, eu tô com o cajado de feiticeiro da corte, mais 10. Ele tem escala S em inteligência. E fica show de bola, mas o que importa mais é o set de magias, né? São magias rápidas que eu escolhi aqui, pra ficar tenebroso o negócio. Pode começar. Ih, rapaz. Mas já tomei uma weapon artada. Elizabeth ali tá fazendo de tudo e não tá prosa. Olha isso. What? Não entendi nada dessa luta. Só sei que eu já comecei tomando ali uma weapon art da lança do Ornstein, que pegou bonitamente direto na minha pessoa. Não esperava que o cara fosse começar dessa forma, mas tudo bem. E aí, o que vai importar aqui na nossa build? É justamente a ordem das magias que eu coloquei no Zapilóia. Todo mago, toda build mágica que você faz, você tem que principalmente pensar como se você fosse o seu adversário por um momento. Que magias que eu mais confundir a minha pessoa, caso eu estivesse lutando contra alguém que estivesse usando um maguinho, por exemplo. A Sorceress. Aí, eu coloquei a Flecha de Almas, que é uma magia rápida, porém não com tanto dano. Depois eu coloquei a Alma das Profundezas, que ela casta rápido, mas ela é bem lentinha pra confundir a pessoa. Depois uma magia que casta lentamente, só que chega rápido no inimigo e suga muito. Depois eu coloquei a Dardo de Farrão, que tem o cast bem rápido. Depois a Nevoa Pestilenta, pra gerar uma distância entre mim e o inimigo. E por último, a Lança de Almas de Cristal, que provavelmente pode pegar no cara depois da Nevoa Pestilenta. Já que ele vai estar com a visão meio encoberta. Agora, sacaram qualquer fita? Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui na prática. Ok, ok. Vou dar o buff aqui no cajadinho. Olha ali. Pegou, sugou. Muito, hein? 278. Ó, essa aqui é mais lentinha. A uma das profundezas. Olha lá como confunde a pessoa. O cara fica doido. Ele vai tentar aparar minha magia. Ó, tá aparando mesmo. Vocês viram? Nevoa Pestilenta. Pegou. Ele já tá querendo vir pra cima. E derrotado o Mercy. Good fight, good night. Qual que é o grande problema? De todos os magos. É o seguinte. Que a partir do momento que você lutou uma vez contra a pessoa. Essa pessoa já sabe quais são as suas intenções. Então, normalmente ela vai ficar muito mais na defensiva. Vai pensar 27 vezes antes de vir pra cima de você. E aí pode ser que a luta fique uma catimba total. Semi-infinita. Se é que vocês me entendem. Mas é de boa. Mas é de boa. Tudo vai dar certo. Vocês vão ver. E Ski-Rob. E Ski-Rob tá me invadindo. Vamos ver qual é que é a dele. Enquanto isso, eu poderia derrotar a pessoa que veio atrás de mim. Cadê? Cadê? Cadê o da lança? Sumiu? What? Ficou ali pra trás e me esqueceu. Vou dar uma voltada lá pro começo que fica melhor. Eu acho que o invasor acha que o invasor acha que eu tô correndo. Eu acho que ele acha. E todos nós estamos achando coisas. Ele acha que eu acho que ele acha que eu achei que eu tô correndo. E eu acho que ele acha que eu achei que ele achou que eu tô correndo também. Pronto. Eu não quero enfrentar. Normalmente, quando eu sou invadido e não quero ser invadido, eu faço exatamente esse procedimento que vocês estão vendo. Eu volto pro começo. Pra caso eu morrer, eu já esteja perto das minhas almas que ficarão no chão, não é verdade? Vamos lá pra primeira magia do set. Tem que sempre fazer o mesmo script. Iski-Rob! Sobe bufação. Olha só. Tomou duas. Se ele vier pra perto, eu já tenho minha labardinha. Tome! O dardo de farrão sempre pega. Vai, névoa! Chegou na névoa. Pronto. Acabou. Não tem mais pegadinha pra fazer contra ele. Good fight, good night? Vamos ver. Difícil é controlar a estamina nessas condições. Sem o anel de clorent é meio complicado, mas a gente tenta. Pegou. Derrotado! Boa luta, boa luta! Olha só. Chegou uma apressadinha aqui. Tá com pressa, meu querido? Calma. Tá tudo bem. Vamos tentar um parry nele? É daqui a pouco. É daqui a pouco o parry. Nossa! Tomou no rabicó. Boa! Precisa trocar de arma? Nem precisa. 836 de hit. Grande luta! Esse aí tava com pressa, hein? Esse aí... Tava querendo chegar logo em seu destino. Deve tá farmando aí os resíduos humanos. E aí a pessoa fica afobada. Fica bem afobada mesmo. Quer descer o weapon art nas pessoas. A dica ali naquela luta, caso você seja invadido... E a pessoa esteja usando a foice da irmã Freed. É dar o parry. Defender os dois primeiros movimentos. Depois que pegar o segundo... A segunda pancada. Você já fica espumando o parry. Porque é o tempo ideal. Para você conseguir acertar. Tá bom? Funciona que é uma beleza, meu pessoal. Eu tenho que usar o ramo verde florido no começo das outras. Eu acho que vai me ajudar bastante. Aí, garoto! Gostei de ver. E aí, meu querido? Ava, Pendragon. Vou fazer o mesmo site de magias. Se ele for puxar o weapon art, ele vai... Sofrer. Ah, para fugir da magia é só fazer isso que ele está fazendo. É só correr para o lado. É uma boa dica que ele está dando. Está bom. É só correr para o lado. Ele vai ficar correndo para o lado. Infinitamente. Tomou uma! Boa! Tomou outra! Vai, névoa! Isso! Pegou na hora certa. Ih, foi jogando na nevo ainda. Chupa essa manga, rapaz! Ih, rapaz! Esse aí... Ficou atiçado, hein? Tomou mais duas. Nossa! Meu Deus do céu! Boa luta! Ava, Pendragon. Para você ver como essa build aqui está satisfatória. É zica, é zica mesmo, pessoal. Eu, quando vejo um mago esperto mesmo lutando contra a minha pessoa, eu fico realmente bem abalado. Porque dependendo ali de todas as atitudes dele, não vai ter chance. Não vai ter muita chance. A chance sempre tem. Mas é bem difícil de se contrapor a esse nível de apelação. É uma apelação do bem, pessoal. Uma apelação do bem. Oi! Olha o que está sugando essa flecha de almas. Isso é louco. Está sugando demais. Olha lá! Que pancada! Como é bom jogar de mago, não? Olha lá! Eu não estou gastando quase nada de mana para isso. Que absurdo! Vamos ver a lança de almas de cristal. Suga muito. Vai pegar nas costas ali, ó. Vixe marola. Olha! A dica é a seguinte. Que tanto no PVP quanto no PVE, Isso aqui vai funcionar, que é uma beleza. Essa build aqui, ela é pão para toda obra. Pão para toda obra. Com certeza isso aqui é algo primordial. Não é à toa que a minha build predileta dos Dark Souls é o maguinho, né? O maguinho é o maguinho. Dark Souls 1, Dark Souls 2. No Dark Souls 3, assim, nem tanto. Mas no 1 e no 2, as minhas builds prediletas são do maguinho, do Sorcerer. Eu acho muito louco. É bem útil mesmo, de verdade. River. Usar as Cajibrina. Buffar o cajado. E é isso aí. É o app on art do cajado, tá? Olha lá. Ele veio para cima, se lascou. Vamos ver se vai usar a Cajibrina. Soltar uma da profundeza, que é mais lento. O cara cansa de ficar rolando. Olha lá. Não é possível que ele não vai tomar nenhuma. O dardo de farrom. Ele está vindo para cima. Na hora que ele mais quiser vir para cima, eu estou com a névoa pestilenta. Está vendo? O cara sempre cai. É incrível. Ficar atrás da névoa. O espírito sombrio foi banido. Eu não sei porquê. Deckerson. Ih, agora está lascado. Valeu, River. É praticamente um ravelzão que estava querendo vir para a trocação. Só que o nível de chatice de enfrentar um mago, às vezes é desmotivador. A pessoa começa a ficar triste. Porque ela não consegue chegar perto. E quando chega perto, o que acontece? Toma uma alabardada na cabeça. Lembrando que, caso acabe minha mana, nessas condições aqui que eu estou, essa alabarda tem a weapon art da perseverança. Aumento equilíbrio. Para a trocação, essa build aqui também está perfeita, tá? Dá para você fazer uma trocação muito louca. Caso a pessoa venha muito para cima de você. Se não tem a outra opção, coloca a alabarda em duas mãos e vai para cima, meu querido. Vai para cima aqui e tudo vai dar certo. E aí? Asterisco, 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 asterisco. Como vai? Começando mais uma peleja. Olha aí, cara tenebroso. Saí na vantagem. Deixa eu usar o ramo verde florido. É, por enquanto eu estou na vantagem, porque... Por quê? Porque meus ataques sugam mais, né? Olha lá. Tentando trocar estratégia ali, olha. Mas é um cara muito bom. Deixa eu colocar na nevoa pestilente aqui. Opa! Pegou o combo. Estou lascado. Pegou do outro lado. Era isso que eu queria. Isso que eu queria mostrar para vocês pegando, pessoal. Nossa, a pegadinha do malandro funcionou. Era justamente essa intenção, a pessoa ficar com a visão embaçada e não conseguir ver eu invocando a próxima magia. Sacaram aí a ideia? Olha, essa aí quase foi para a sabóia, porque o cara estava bem esperto e bem rápido. A arma dele era bem... A arma dele era bem mais rápida, né? Aí essa é a dica. Quando vê um maguinho, vá para cima. Não fique embaçando, não. Olha o parry do Moro Grim. Moro Grim? Moro Grim. Tome. Quase consegui o parry reativo. Está tentando parry de qualquer maneira. Valeu, Moro Grim. Ava Pen Dragon está invadindo de novo. E o Fight Club se formou aqui. Ficou bom o negócio. Ava Pen Dragon já conhece... O meu proceder. Provavelmente teremos uma luta bem mais difícil. Spectral Man. Viro para as costas. Ava Pen Dragon não está querendo... Está querendo nada com nada. Ficou com raiva da última. Nossa! Pegou nas costas. Toma outra. Foi por pouco. Ava Pen Dragon. Só quer saber de zoeira. Se lascou. Valeu, valeu. Valeu, velho. Olha. O outro fiel de Aldrich aí foi bem fiel. O cara foi gente boa. Muito leal. Ele quer tirar o PVP comigo. É direito dele. Estou falando para vocês. Devoto de Aldrich tem uma certa rixa. Com os invasores. É um negócio meio louco. Grande garoto, hein? Esse aí ajudou. Spectral Man. Gente boa. Está vindo aí para cima. Chutinho no escudo. Vamos para a trocação. Na trocação eu vou sair ganhando. Olha aí. O pessoal fica full da vida, né? Ó. Vamos testar o weapon art aqui, ó. Está vendo? Que maravilha. Ah, moleque. Mesmo que a pessoa fique muito na sua cola. Mantendo a pressão. Tem como contra-golpear. Bem legal. Voltar para a primeira magia. Do set. Sempre a mesma estratégia. Sempre começar da primeira magia, tá? Para a gente não se esquecer do propósito. O que a gente tem? River. Novamente River. Ih, trocou de arma. Errou. Valeu, queridão. Estava com o amo de Ravel dessa vez. Não lembro se da última vez ele estava desse jeito. Acho que ele estava com a build um pouquinho diferente. Provavelmente. Muito louca essa luta. Muito boa mesmo. Gostei de ver. Vamos ver se alguém mais vai me invadir. Neste momento. Se não tiver ninguém para invadir. Eu vou dar uma sumonada. De vez em quando não aparece nenhum sinal aqui. De vez em quando aparece. Eu não estou com senha agora. Olha lá. Olha lá os sinais. Apareceu. Rapid Start. Vamos lutar contra ele. E fui invadido pelo Kyuf também. Tem o Albichu Leris. Albichu Leris. Vamos esperando aqui o Albichu Leris. Não, Albichu Leris eu não invoquei. Eu invoquei o outro cara. Mas eu já fui invadido de novo. Cadê a pessoa? Não sei. Está ali. Está ali. Acho que me viu. Não consegui invocar. Pessoal que eu tinha invocado ali. Dá um oi para ele. Olá. Venha para cá. Vou fazer uma última peleja. Está bom pessoal? Porque aí a gente já fica ciente aí de que a build funciona. Eu posso fazer talvez alguma coisa alternativa a esse char aqui que vocês estão vendo. Com outra arma. E explorar outras magias ainda. Cadê? Cadê o vermelhinho? Ah, ele veio por lá. O vermelhinho veio por cima. Achei que ele ia vir por baixo. Fomos invadidos pelo Devoto Springer. Aí vai ter dois aqui. Vamos para lá? Vamos lotar? Vem comigo? Segue aqui. Segue aqui que é nóis. Vamos ver o que vai acontecer. Tomar as Cajibrina. Bofar. Estou cumprimentando as pessoas. Alguém vai querer me enfrentar? Está bom. Esse aqui. Kilf. Fala Kilf. Parece que o outro ali vai só esperar. Ah, não. Não zoa. Vai ser os dois contra a minha pessoa? Ah, não brinca, vai. Não brinca comigo. Os dois contra um vai ficar bom, hein. Boa. Consegui derrotar um. Grande luta. Não me concentrei apenas em uma pessoa. Esse foi o jeito. Tentar derrotar o Kilf. O pessoal não está querendo saber de duelo, não. Pelo que eu entendi. Tome. Tentar me aparar. Nossa, 580 de hit. É muita coisa. Ó, névoa pestilenta. Uh, foi esperto. É, vamos ficar aqui numa luta semi-infinita, eu acho. Vai tentar se curar. Ih, acabou a minha mana. Que zica. O Kilf desistiu, eu acho. E aí, vai ficar só nisso? É sério? Tá certo. Tá certo. Boa, Kilf. Grande luta, grande luta. No final, eu tive que usar do nosso último recurso, que é a perseverança. Aí. E tudo funcionou, que foi uma maravilha. Tá certo. Deixa eu ver se tem alguma fog wall aqui. Não. Aí. Já não estou sendo invadido por ninguém. Tudo Deus. Mais que certo. Essa build aqui, recomendo a todos vocês. Tá bom? Pode usar, que vai ser uma beleza. Quantas vezes eu falei, tá bom? Nesse vídeo, não está escrito. Nível 180 aí, ó. Com a inteligência em 60. Lindo demais. Tem a adaga de cristal, caso acerte um crítico. Acertei um crítico nesse vídeo aqui, só que... Eu nem troquei de arma e deu certo. Coroa de Sonnoite. Pra aumentar o dano das sorceries. Anel de Sábio mais 2. Aumenta a velocidade de conjuração de magias. Anel do Favor mais 3. Dragão Jovem e Dragão Imponente. Pra aumentar a força dos feitiços. E o resto da armadura aqui é de cavaleiro da catedral. Bem louco, hein? Bem louco mesmo. A força está conosco, com certeza. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso Zepp e Loya vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Falou. E... Tchau.